Alguém eu procuro, não estava a sonhar É quem nos vai salvar E vai pôr-nos a julgar Fugiu tão depressa Só isto ele deixou O cheiro a divulgar A detetive não parou Uma bota daquelas vou descobrir Assim? Não é bem assim Então e o senhor sabe grunir? Eu acho que não Alguém aqui viu o rapaz a fugir? Não, eu não, eu não vi Não vou parar Até o encontrar A cada porta, a cada porta Eu vou bater, eu vou bater Nosso rapaz que é Será que é aparecer? Em lojas e ruas Vamos de ver Vamos de ver O bar em um rapaz Será que é aparecer? Será que é aparecer?